É difícil falar, né? Resumir uma palavra só, minha vida, o que eu sou, mas eu acho que se tiver uma palavra, eu diria simplicidade. Eu sou simples, eu gosto de pessoas simples, sou uma pessoa do interior, sou do interior de Minas Gerais. O próprio Núcleo Bandeirante, onde eu vivo desde que eu cheguei no Distrito Federal, é uma cidade que tem essa característica de proximidade entre as pessoas, de mais intimidade, né? É uma cidade mais provinciana e essa é uma característica que é importante, foi importante para que eu escolhesse essa cidade para viver e para continuar lá até hoje, nesses 12 anos agora, completa 25 de fevereiro. Algo que me chama muita atenção na advocacia e que faz meu coração até queimar, mexe comigo, é o fato de você estar do lado de alguém no período, às vezes, mais crítico da vida da pessoa. Muitas vezes, em algumas áreas do direito e da advocacia, nem a família tem contato com aquela pessoa. E quem está ali do lado, dando suporte, dando apoio para aquele cidadão naquele momento, é o advogado. Então, isso é algo que me motivou não só a entrar na advocacia, mas me motivou todos os dias a acordar cedo, ir atrás, atender pessoas, ouvir histórias e se colocar na posição de quem defende, mas não de quem julga. Porque julgadores já tem muitos por aí, mas uma pessoa para defender, independentemente de onde a pessoa veio, o que ela fez, entender que aquela pessoa é um sujeito de direitos e que ela tem os seus próprios interesses, isso é algo que me motiva todos os dias. Tem até um fato que foi marcante na minha carreira. Nos primeiros anos, eu tive duas audiências seguidas de dois processos em um fórum. E, no primeiro processo, na primeira audiência, é uma situação que envolvia um acidente de trânsito, responsabilidade civil, houve danos ao carro do meu cliente, houve perda total. Um rapaz embriagado, em alta velocidade, bateu em dois carros, e um desses carros deu perda total, que foi do meu cliente. E a gente não estava conseguindo chegar a um acordo nesse caso, porque a pessoa que causou esse dano disse assim, olha, eu fiz um acordo no primeiro caso e eu estou trabalhando como garçom para poder arcar e tal. Se eu fizer um acordo agora com você, eu não vou conseguir arcar. Eu estou sendo bem sincero com você, eu me arrependo muito do que eu fiz, isso marcou minha vida. Foi um momento em que eu tive que fazer uma mudança na minha vida, rever como eu estava vivendo, mas eu não posso fazer esse compromisso com você. E, obviamente, que o meu cliente prosseguiu com o processo, prosseguiu representando o meu cliente, mas eu achei muito nobre ouvir do meu cliente naquele momento uma mensagem no seguinte sentido. Olha, eu entendo, eu compreendo o seu lado. Não quer dizer que eu vou desistir do processo nem nada. Mas não precisou ter um momento beligerante, de litigância, de desgaste desnecessário, improdutivo naquele momento. Então mostrou o lado humano daquela pessoa que se colocava num lugar do outro. E no segundo momento, no outro processo, na outra audiência, era uma situação também de acidente de trânsito. Um acidente de trânsito muito pequeno, se comparado ao outro, pequenas avarias no automóvel, ninguém se machucou. E uma das partes que eu representava se mostrava até irredutível naquele momento, querendo pressionar o outro lado pra ver se conseguiu um acordo. E, obviamente, ela estava no direito dela. Mas, em um dado momento, a outra parte que havia causado aquele dano, falou assim, olha, eu não tenho condições de pagar, eu sou diarista. A única coisa que eu posso fazer de repente, se sentindo muito aquada, a única coisa que eu posso fazer de repente é dar uma faxina na sua casa. E, naquele momento, eu enxerguei a cena de uma pessoa, uma credora que tinha o seu direito, estava ferida. Nada mais humano do que isso. Quantos de nós não se vê nesse momento, nessa situação, às vezes, né? Eu me senti naquele, naquelas sentimentos de, poxa, eu tive um dano. Esse dano não foi reparado até agora. Eu vi alguém limpando a sua casa e, de repente, até se vê ali tentada a abusar um pouco daquela situação. E foi o momento que eu intervi. Eu falei, não, a gente vai fazer qualquer acordo aqui. Mas esse acordo não vai sair. Tem questões que acho que transcendem os interesses, os direitos estritamente individuais da pessoa. A dignidade do ser humano nunca está em jogo. A própria Constituição coloca isso como princípio, a dignidade da pessoa humana. Então, foi nesse momento que eu intervi e falei, não, então vamos fazer um acordo sim. Depois de muita conversa, muito diálogo, continuando defendendo os interesses e os direitos da minha cliente, a gente conseguiu chegar a um acordo em que a parte iria apagar anos luz, mas, pelo menos, era melhor daquela situação potencialmente degradante que ela poderia vir a experimentar. Hoje, minha atuação é, predominantemente, licitações e contratos, mas meu escritório também atua na área cívica. Outra área de interesse que eu tenho é a área econômica, defesa de empresas, principalmente no relacionamento que existe para com o Estado. Licitações e contratos são empresas que disputam a chance, a oportunidade de fechar contratos com o Estado. E, muitas vezes, acontece de o Estado, às vezes, atropelar o direito do seu cliente, atropelar o direito da empresa, usar da força pujante. Ela tem, é importante ter, nesse momento, um advogado para que todos os procedimentos sejam seguidos da maneira correta. E, algo que me estimula nessa área muito, é, lógico que é uma contribuição indireta, mas, é, eu acho que todo cidadão, ele acaba tendo que ter um compromisso com o desenvolvimento econômico do país também. Os negócios, eles devem ser bem geridos, fechados de uma maneira que esteja de acordo com a legislação, e, quanto mais desenvolvido for todas as áreas dos negócios, inclusive a assessoria jurídica, melhor para o desenvolvimento do país, as regras do jogo são respeitadas e podem ser desenvolvidas a partir daí. Na verdade, eu fui para o Núcleo Bandeirante por uma situação que fugia do meu controle. Minha tia morava lá e, quando eu cheguei aqui, eu fui morar com ela, uma pessoa muito próxima que eu tenho até hoje. Mas, continuar no Núcleo Bandeirante foi uma escolha minha. Eu morei aproximadamente dois anos com ela. Depois, quando eu saí dali, morei mais de um endereço, mas nunca, nunca quis morar em outro lugar que não fosse o Núcleo Bandeirante. Justamente por essa questão, esse clima provinciano que tem, essa proximidade com as pessoas. Tem loja que, até hoje, ainda anota no caderninho ali a pendência que você tem. Eu não faço uso disso, mas minha tia ainda, em algumas lojas que ela utiliza essa maneira de adquirir produtos e serviços. E, assim, eu desenvolvi a minha vida ali. A minha igreja sempre foi lá, eu casei no Núcleo Bandeirante. Hoje, moro com a minha família no Núcleo Bandeirante e não pretendo sair de lá tão cedo. A minha relação com a AB, acho que ela tem muito a ver com a escolha que eu fiz pela advocacia. Eu escolhi o direito porque eu queria advogar, então eu escolhi primeiro a profissão. E, para mim, ficou muito claro, desde o início, que eu deveria me aproximar da instituição que representa os advogados. Onde você convive com seus pares, com seus colegas. E, desde quando eu estava na faculdade, eu tinha essa compreensão, eu tinha essa preocupação. Quando chegava a época de eleições, eu ainda não era inscrito nos quadros, eu era apenas um estudante e estagiário de escritório de advocacia. Mas eu sempre me envolvia, eu sempre opinava, eu sempre ouvia os candidatos. Eu falava daqueles candidatos que chamavam a minha atenção para outros advogados. Eu até costumava brincar, né? Eu não tenho um voto, mas eu tenho mais de um voto. Posso não votar, mas tenho condições aqui de influenciar outras pessoas. E isso foi se desenvolvendo naturalmente. A partir do momento que você vai se entrosando, vai se inteirando, vai participando, chega um momento em que você é chamado para assumir uma responsabilidade. Porque quando você está ali na arquibancada, opinando, dizendo o que você acha que é certo, o que é errado, de certa forma é um pouco ainda confortável. Mas chega um momento em que você tem que tomar uma posição para proporcionar mudança efetiva. Então a minha escolha por sair candidato na época das eleições passou muito por aí. De ver uma situação, olhar para aquela situação e pensar assim, nossa, eu poderia dar uma contribuição a mais para isso daqui. Eu posso sair da arquibancada agora, entrar em jogo e trazer um cenário aqui de mudança para a advocacia da minha região. Então foi isso que me motivou a disputar as eleições e agora é o que me motiva a fazer esse trabalho todos os dias. Uma preocupação que a gente teve desde o início é formar um grupo, é formar uma equipe, uma diretoria que fosse completa. Tivesse diferentes competências, diferentes características. Eu próprio sou o jovem advogado, eu tenho cinco anos de inscrição nos quadros da UAB. Mais uns quatro anos de estágio na advocacia que eu faço questão de lembrar sempre também. Fez eu chegar onde eu cheguei hoje, mas tem outras pessoas também que caminham com a gente na diretoria. Outras pessoas que trazem suas experiências. A gente tem como co-presidente a doutora Sônia, que é uma advogada também experiente. Uma mãe advogada que compreende os dilemas que a mulher advogada passa, que são os dilemas específicos. O que diz respeito ao respeito, a prerrogativa. Também a gente tem a secretaria-geral doutora Sônia, que é também uma advogada jovem, que veio para somar, para contribuir. Um momento difícil para a gente, para o nosso grupo, em que houve a renúncia de uma colega, que também deixou a sua marca, a sua contribuição, mas veio para somar e tem contribuído muito. A gente tem a doutora Flávia, que é uma advogada excepcional, uma pessoa muito humana, que foi prefeita comunitária na Vila Cali, que é a região mais sensível, mais carente que existe no núcleo Bandeirante, que trouxe toda essa experiência também para a gente. A gente tem o doutor Antônio de Maria, que é um advogado que tem uma atuação tanto no público quanto no privado, um advogado de empresa pública, tem uma experiência de gestão muito grande, já foi superintendente na empresa, de uma grande empresa no Brasil. E também tem experiência como professor universitário e advogado também na área privada. Então, todo esse conjunto, toda essa soma de experiências, de competências, de experiência, é que está ali representando a advocacia do núcleo Bandeirante, da Candenalandia e do Parco E. Não é apenas o Igor, sozinho, que está lá fazendo esse trabalho. É um grupo que começa pela diretoria, mas também que vai, que se estende até os outros cargos, vai ter espaço também nas comissões, nas diretorias de condições e vai ter espaço para os outros advogados somarem também, vir dar essa contribuição para que a gente consiga alcançar um maior número de advogados, de advogados, se a gente puder. A prioridade do OAB sempre tem que ser, na minha compreensão, sempre prerrogativa. Porque prerrogativa é simplesmente o que? O direito que o advogado tem de poder exercer a sua profissão. Então, a lei, quando eu queria prerrogativa, eu queria para que você possa ter condições de fazer o seu trabalho e também do cidadão indiretamente ter os seus direitos e seus interesses defendidos. Sem isso, não existe a profissão da advocacia e sem isso, não tem como. Havendo a violação de um direito de um cidadão, esse direito ser defendido, inclusive judicialmente. Então, para mim, sempre a prioridade da OAB deve ser prerrogativa. E no núcleo bandeirante não é diferente. Nós vamos continuar fazendo a defesa intransigente das prerrogativas, porque é algo que a gente não pode negociar. Agora, fora prerrogativas, há outras questões também que são prioritárias para a gente. Uma delas é o apoio e o acolhimento à jovem advocacia. A faculdade não forma advogados. Ela forma bacharel em direito. Então, a pessoa ali não sai preparada para atender um cliente, não sai preparada para fazer uma peça processual, que muitas vezes o núcleo de prática também não é suficiente para isso, para fazer enquadramento jurídico de uma situação que chega até ele, para precificar os seus honorários, para cuidar, para conviver com aquele cliente, fidelizar no dia a dia. Às vezes não aprende a fazer um marketing no seu escritório, que é um negócio, a advocacia é um negócio. Fazer venda, porque quando o cliente entra no seu escritório e senta ali com você, é aquele momento de vender. Acabou o marketing, você já atraiu a pessoa. Então, todas essas competências, elas têm que ser desenvolvidas no advogado e nada melhor do que utilizar a estrutura que a UAB tem para acolher esse jovem e essa jovem advogada, para dar esse apoio, para dar essa qualificação, para que ele possa poder pescar por conta própria, digamos assim, poder se posicionar no mercado de uma forma atrativa para seus clientes, fechar com esses clientes e desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua advocacia, sustentar a sua família com dignidade. Muitas vezes a questão não é nem só uma questão de realização, que é muito importante, lógico, mas às vezes passa por ter dignidade, de colocar o pão na mesa, de pagar a despesa da escola com o seu filho, de poder viajar uma vez por ano, não sei, de poder conseguir as suas ambições econômicas para ter mais conforto junto com a sua família. E essa é uma prioridade que nós temos no Núcleo Bandeirante e esse trabalho que a gente vai fazer. Outra prioridade que a gente tem é tornar a estrutura da sucessão, a estrutura da UAB, como uma estrutura que seja a casa do advogado, para que o advogado possa ir com mais frequência, utilizar as salas de atendimento, possa participar das comissões, conhecer outros colegas, construir sociedades, parcerias, esse tipo de convivência, de interação, que é muito produtiva para que a gente possa crescer junto. Não adianta nada eu estar ali trancado dentro do meu escritório, às vezes estou até crescendo financeiramente, economicamente, mas estou ilhado, estou sozinho. É interessante andar junto. Você pode ajudar outras pessoas, você pode ser ajudado e você pode dar significado para o seu trabalho, para a sua advocacia. Uma história interessante também que eu vivi, quando eu morava lá em BH, fazia cursinho antes da faculdade, e um dia eu estava numa fila do refeitório da Faculdade de Direito da FMG, porque lá a Faculdade de Direito da FMG não fica no campus principal, fica no centro. E a comida é muito boa, é uma comida barata, estudante precisa economizar, mas também muito boa, balanceada, acompanhada por nutricionistas, então era frequentado tanto por pessoas que queriam economizar, como eu naquela época, quanto por pessoas que às vezes tinham condições de comer em bons restaurantes, mas gostavam de uma comida mais balanceada. Eu estava lá um dia nessa fila, chegou atrás de mim, chegou uma pessoa toda de branco, fechou papo comigo, começou a conversar, correspondi, troquei ideia, e ele falou, ah, você estuda onde? Ah, eu estudo no curso de insoma, fica aqui perto e tal. Ah, você quer fazer o que na faculdade? Eu quero fazer direito porque eu quero ser advogado. Essa pessoa foi, virou para mim e perguntou, mas como você quer ser advogado se você é tímido? Olhei e pensei. Ele veio, entrou na fila, puxou papo comigo, eu respondi, e ele descobriu que eu sou tímido. Como assim? E fiquei ali sem palavras, fiquei pensando sobre isso, e virou para mim e falou assim, olha, eu sou psicólogo e psiquiatra, eu sou professor da PUC em Minas, e conversando com você eu consegui fazer leitura, e de fato eu sou uma pessoa tímida. É comum às vezes eu estar numa mesa que tem quatro ou cinco pessoas, e ali já dá um frio na barriga para eu falar. Então nem se fala em 100, 150, 200 pessoas, e a gente fala, né? Fala na época da campanha, fala na época da gestão. Então naquele momento, foi o momento que eu parei para pensar e eu tomei a seguinte decisão. Eu vou morrer tímido, não tem como eu mudar isso, mas eu vou ser um tímido ousado. Então se eu estiver na faculdade, Igor, tem essa oportunidade aqui, vamos aqui para o movimento estudantil, e eu fui, eu falei, bora, vamos, fui diretor de assuntos acadêmicos lá, no centro acadêmico de direito da faculdade. Igor, eu tenho aqui uma oportunidade de fazer um trabalho aqui junto com os jovens na igreja, vamos, vamos fazer. Vou, dei minha contribuição, participei da liderança dos jovens. Então acho que é esse espírito que me trouxe até aqui, né? Não é o que você, como você chegou ao mundo que vai determinar ou os seus traumas, ou a sua vivência, ou a sua história, que vai determinar o que você é. Mas é o que você faz com aquilo ali. É o que você decide fazer com tudo aquilo que você recebeu. E o que eu decidi fazer com a minha timidez foi que eu sou tímido, vou morrer tímido, mas a minha história eu vou construir independentemente da timidez. Eu acho que é algo que pode, é uma mensagem que eu deixo para todo mundo, para todos que, às vezes, colocam limites onde não há limites. Que não olhe para esses limites e que faça essa história e que se deixe guiar pelo seu coração. Algo que eu costumo dizer muito é a advocacia é árdua. É uma profissão difícil, é uma profissão complexa. Você tem que falar a língua do seu cliente, você tem que falar a língua do juiz, a língua das autoridades, você tem que conseguir conviver com diferentes perfis de pessoas, tem que saber se comunicar verbalmente, tem que saber se comunicar escrevendo, porque a maior parte da sua atuação é um processo escrita no Brasil. Em outros países, não, mas no Brasil, 90% é escrita. Você tem que saber ser um bom gestor, gerir bem o seu negócio, gestão financeira, gestão de pessoas, principalmente no momento que começa a crescer, mas não apenas. Então, te exige uma série de competências. Isso não tem como a gente mudar. A advocacia é complexa, ela vai continuar complexa. A gente tem que ir atrás dessas competências para conseguir performar bem. Mas algo que eu costumo dizer é, apesar de ser uma profissão complexa, de ser difícil, ela não precisa ser solitária. Então, é nesse momento que eu defendo que a OAB é a nossa casa e é lá que nós devemos caminhar juntos, conhecer os seus pares, conhecer colegas, fazer parcerias, sociedades, tirar dúvidas daquilo que você não sabe, que você não sabe tudo, contribuir, ensinar um pouquinho daquilo que você sabe, compartilhar um pouco também e ter essas relações de troca que é produtivo, é um ganha-ganha, todo mundo ganha nesse momento. Então, não desprezar o potencial que a OAB tem, que pode ter na vida do advogado. A advocacia é difícil, mas não precisa ser solitária. A gente tem que caminhar todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí